Fala galera, bem vindos a mais uma Arena MTM Agora vocês vão acompanhar a competição de 4 alto-falantes galera É isso aí, Arena MTM que é a competição de mala aberta Que aqui na Arena é o racha de som Qual a diferença da mala aberta e do racha de som galera? Aqui na mala aberta compete carro, passeio contra passeio, picape contra picape E no racha de som é tudo junto E no racha de sombra, passeio contra pica E no racha de sombra, passeio contra pica E no racha de sombra 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 Você que tem uma experiência gigante Um carro que nem esse aqui, vem aqui Vamos mostrar para a galera Dá para fazer alguns ajustes Esse falante tem um bom rendimento A gente lembra que o Leandro competia com ele E tirava uns bons As boas marcas Ele virava 140 com ele É, chegou a tocar 140 Já com o principal falando É um falante bem bacana Processador ajuda bastante? Muito, demais Principalmente só da Stetson Beleza Valeu Tony Gordinho, tudo certo? Bora para a medição? Vamos lá para a medição Vamos lá para a medição Então galera E é o seguinte ó Valendo uma camisa da MTM Fala para mim aí Em qual ano que a MTM Você sabe? Fala aí, essa é fácil Quero ver quem põe no comentário aí Eu quero saber Em qual ano que a MTM Nasceu Beleza? E aí gordinho, tudo certo? Pode soltar então Atenção competidores É hora da verdade 3, 2, 1, 1, valeu M, 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 M E aí Disse você Show theat At Mand É Senhoras e senhores, o vencedor da noite Gordinho, uma salva de palmas E é isso aí galera Episódio 1 Vai acabando por aqui A gente se vê na próxima Terça-feira com Arena MTM Valeu!